A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdade da felicidade seja cada dia mais firme, mais consistente. Hoje estamos aqui com Angélica. Olá! Que o estudo seja a nossa ferramenta do nosso progresso. E Astênia. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. Então, vamos dar sequência à conclusão do Livro dos Espíritos. Esse estudo vai demandar alguns meses. Nós vamos encerrar o ano com a final da conclusão do Livro dos Espíritos. E vamos iniciar o ano de 2022 já abrindo um novo ciclo de estudos desta matéria, viu? Lembrando nossos irmãos que estamos utilizando a tradução de Evandro Umleto Bezerra, que nós consideramos a mais didática para o nosso trabalho aqui na Rádio Rio de Janeiro. não tirando o valor da tradução de Guilherme Ribeiro, muito pelo contrário, tá? É uma obra que merece ser consultada exatamente porque tem a exatidão do idioma que foi feita a tradução. Bom, seguindo aqui, o Espiritismo é o mais temível antagonista do materialismo. Não é, pois, de admirar que tenha por adversário os materialistas. Mas como o materialismo é uma doutrina que, mal se ousa confessar, só prova de que seus adeptos não se consideram bastante fortes e de que são dominados por sua consciência, eles se acobertam com o manto da razão e da ciência. E que coisa estranha, os mais céticos chegam a falar em nome da religião, que não conhecem e não compreendem melhor do que o Espiritismo. Então, por alvo, o maravilhoso e o sobrenatural aqui, tá grifado em itálico, esse maravilhoso e sobrenatural que não admitem. Na verdade, o Espiritismo, menos explicar que na verdade não existe maravilhoso e não sobrenatural, tudo segue leis muito bem definidas. Como o Espiritismo, na opinião dele, se fazia no maravilhoso, não pode deixar de ser uma suposição ridícula. Não reflete que condenando o maravilhoso e o sobrenatural, também condena a religião. Angélica. Aqui a gente começa com a guerrinha, né? Ou seja, tudo que eu não conheço, eu tendo a criticar. Ou tudo que me faz, me torna sensível, ou me chama atenção, me causa medo, desconforto, eu tendo a negar. E aqui, o materialismo, ele tem essa filosofia. Por que eu vou pensar em algo que eu não conheço, eu vou tentar buscar um significado para algo que eu não conheço, se as coisas que eu pego me dão mais segurança, então, para mim, o real é aquilo que eu consigo pegar. Certo? Então, quando o espiritismo surgiu, surgiu em termos de evidências mais concretas, porque a existência dele já é de todo o sempre. E isso tem relatos até nos escritos religiosos. Já tem relatos de psicofonia, psicografia, de um monte de coisas, que já era uma comunicação de seres que não estavam no mesmo plano que a gente. Mas, para muitos, esta prova tinha que ter um conteúdo a mais, que seria a acreditação. Ou seja, acreditar em algo que você não está vendo. É desenvolver um sentimento que nós temos em semente, em nós, é fazer brotar esse sentimento que se chama fé. É acreditar. Acreditar naquilo que te tem, que te sensibiliza. Não necessariamente naquilo que você toca, que pega, ou que pode discutir claramente com certo conhecimento. Às vezes, os materialistas nem têm tanto conhecimento assim com relação aos que pode se tocar, quanto mais a questão do que é imperceptível. Aí, quem que entra? O maravilhoso e o sobrenatural. Os milagres, as coisas que acontecem e que eles não têm como justificar. E aí, eles começam a denegrir, a tornar jocoso, né? Ou seja, a brincar com essa situação que, na verdade, está ali nos trazendo extremamente os conhecimentos, trazendo as experiências e mostrando para a gente qual é a nossa essência e a nossa realidade. Certo? Posso fazer a leitura do segundo parágrafo? Perfeitamente. Que vai dar uma... Vai ser o Asterno que vai fazer. Isso. Porque ele vai fazer assim, ó. Com efeito, a religião se assenta na revelação dos milagres. Ou seja, uma religião, ela se fundamenta naquilo que é maravilhoso, nos milagres. Ora, que é a revelação senão comunicações extra-humanas? Todos os autores sagrados, desde Moisés, têm falado dessa espécie de comunicações, que são os milagres senão fatos maravilhosos e sobrenaturais por excelências, visto que constitui, no sentido litúrgico, derrogações das leis da natureza. Logo, rejeitando o maravilhoso e o sobrenatural, rejeito as próprias bases da religião. Mas não é deste ponto de vista que devemos encarar a questão. Aqui, a questão da responsabilidade do espiritismo. Mas ele já coloca que a religião se apoderou, para ter controle sobre a massa, dos efeitos milagrosos e tentou justificar de forma extremamente extrasensorial as informações. Na verdade, o espiritismo vem justamente fundamentá-las. Sim. Eu vou voltar um pouquinho no primeiro parágrafo, em que ele fala assim, o espiritismo foi uma afirmativa, Kardec começa o parágrafo fazendo uma afirmativa. E é uma afirmativa dele mesmo. Não é que ele esteja fazendo, traduzindo para aqui, uma afirmativa dos outros. Ele falou que o espiritismo é o mais temível antagonista. O espiritismo é o mais temível opositor do materialismo. É sim, e desde o início da obra do Livro dos Espíritos, desde a introdução, Kardec deixou claro que o espiritismo não veio destruir as outras religiões. O espiritismo apontaria as suas armas contra o materialismo. Então, essa é a intenção dos espíritos. Os espíritos não vieram com a intenção de mexer com as demais religiões, mas com o materialismo. O grande perigo para a humanidade era o materialismo. Era não, é o materialismo. E pior que nós estamos numa fase em que existe o materialismo religioso, porque as pessoas são religiosas, mas é como se não fossem. Acreditam em Deus, mas é como se não acreditassem. Porque a prova disso é o número de suicídios que aumenta cada vez mais na criatura efetivamente espiritualista, seja qual seja a sua crença, se ela é real, ela não vai jamais pensar em se suicidar. Só alguém que vive puramente para a matéria, mesmo que traga um título de espiritualista, é que vai pensar nessa possibilidade de suicídio. Ele fala que o espiritismo é o mais temível antagonista do materialismo. Não é, pois, de admirar que tenha por adversários os materialistas. Não é mesmo de admirar que o espiritismo tenha por adversários os materialistas, porque o espiritismo aponta as suas armas contra o materialismo. O que é de admirar é que o espiritismo tenha por adversário os espiritualistas, porque, infelizmente, os espiritualistas acabaram sendo adversários mais ferrenhos do espiritismo do que os próprios materialistas. Mas como o materialismo é uma doutrina, e aí para aqueles que têm preconceito em relação à doutrina, porque quando você fala doutrina espírita, é uma doutrina. Eu sou um livre-pensador, tenho os metidos assim, eu sou um livre-pensador, não vou me submeter a uma doutrina. Mas o materialismo também é uma doutrina. Então, mas como o materialismo é uma doutrina, que mal se ousa confessar, prova de que seus adeptos, os adeptos do materialismo, não se consideram bastante fortes, e de que são dominados por sua consciência, eles se acobertam com o mando da razão e da ciência. Então, querem se revestir de um poder, dizendo que isso é científico. Isso é científico, mas nunca aprova as pesquisas, os resultados das pesquisas, essa coisa toda. Eu estava querendo deixar o segundo parágrafo, porque o nosso tempo, hoje nós vamos tratar desses dois parágrafos, não é? Então, eu estava querendo deixar o segundo parágrafo para depois da nossa vinheta. Exatamente. Você está ouvindo, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Não cabe ao Espiritismo examinar se há ou não milagres. Isto é, se é aprazível a Deus, em certos casos, derrogar as leis eternas que regem o universo. Acerca disto, ele permite inteira liberdade de crença, diz e prova que os fenômenos em que se baseia só tem de sobrenatural a aparência. Esses fenômenos só não parecem naturais, e algumas pessoas porque são excepcionais e por estarem fora dos fatos conhecidos. Entretanto, não são mais sobrenaturais do que todos os fenômenos cuja explicação a ciência hoje dá e que pareceram maravilhosos em outras épocas. Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, resultam de leis gerais. Revelam-nos uma das potências da natureza, potência desconhecida, ou melhor dizendo, incompreendida até agora, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. Desse modo, o espiritismo se apoia menos no maravilhoso e no sobrenatural do que a própria religião. Os que o atacam sob esse prisma mostram que não o conhecem, e ainda que fossem os maiores sábios, nós lhes diríamos, se a vossa ciência, que vos ensinou tantas coisas, não vos ensinou que o domínio da natureza é infinito, não sois sábios senão pela metade. Então, isso aqui é muito interessante, porque nós temos que ver que o que nós consideramos maravilhoso e sobrenatural é apenas o desconhecimento das leis que regem. Que regem! Entende? Sim. Kardec, ele costumava dizer que a universidade não desenvolve bom senso. Daí, no assunto que seja estranho ao sábio, a um determinado sábio de uma determinada ciência, para um assunto que seja estranho a ele, a opinião dele vale tanto quanto a opinião de qualquer outro. Porque, às vezes, até a opinião de outro que tenha mais bom senso, embora não tenha tanto saber, possa valer mais. Agora, é interessante essa informação de Kardec, que nós devemos incorporar, quando ele fala, não cabe ao Espiritismo examinar se há ou não milagres. Isto é, se é aprazível a Deus, em certos casos, derrogar as leis eternas que regem o universo. Porque, para que exista milagre, esse fenômeno milagroso, tem que estar acontecendo fora das leis normais que regem o universo. Se estiver acontecendo dentro das leis normais, de acordo com as leis normais, então, já são fenômenos naturais, e não fenômenos milagrosos. Então, ele fala assim, não cabe ao Espiritismo examinar se há ou não milagres, isto é, se é aprazível a Deus, em certos casos, derrogar as leis eternas que regem o universo. Acerca disto, ele permite inteira liberdade de crença. Se existe ou não existe milagre, Deus permite inteira liberdade de crença. A própria exposição da imagem, né? Você reproduzir uma imagem em tempo real. Hoje em dia, a tecnologia já nos traz isso. No tempo de Kardec, ou até no tempo de Moisés, ou no tempo de Cristo, ou até mesmo dos próprios filósofos, né? Não havia essa possibilidade. Falar sobre isso era alguma coisa horrível, né? Um fenômeno, um absurdo. E hoje em dia, a ciência já mostrou que isso é possível, né? E isso surgiu o quê? Lá na questão da... Que era, na época, conhecido por Kardec, né? E muito estudado por Kardec e pelos demais, o magnetismo, né? Que é o magnetismo que, se não a lei da atração... A atração de corpos, a atração de energias, né? De polos, energias negativas, sintonia. E o que nós somos hoje, né? Com relação ao plano espiritual, se não a lei da atração. Você atrair a interferência de bons ou maus espíritos, de acordo com a identificação fluídica, né? A identificação, exato. A energia. Então, as coisas que são absurdas, elas perdem esse teor de absurdo através do conhecimento da ciência, entende? E aqueles que se dizem tão sábios e deixam passar isso, de sábio não tem nada. É a última fala de Kardec. Ou seja, se sois sábios e não conhecem ou não se dá abertura, né? Desse entendimento, vocês são sábios pela metade. Ou seja, não sabem de nada. Na verdade, quem é sábio, ele apenas diz, eu nada sei. Exatamente. E é interessante observar o seguinte. Hoje nós vivemos imersos em fenômenos da internet. De comunicação, através de diversos recursos, com imagem transmitida em tempo real. Aconteceu uma coisa lá do outro lado do mundo. Nós temos um satélite que transmite com um pequeno lápis, de acordo com a velocidade da luz. Mas chegamos aos olhos. Eu não me esqueço do episódio das Torres Gêmeas de Nova Iorque, que eu estava no Rio de Janeiro e estava sendo transmitido. Sim. Em tempo real. Toda aquela catástrofe que aconteceu. Sim. Nós vemos acontecer, houve aquela explosão no Líbano recentemente, de um depósito de material que deteriorou e explodiu espontaneamente, praticamente. E fez um estrago enorme. Aquilo foi para o mundo inteiro em coisas de minutos. Hoje há coisas que acontecem, inclusive, que o indivíduo diz assim, eu não falei. E aí, mostra-se o vídeo com o sujeito falando aquilo, não é uma montagem. É. Então, na época de cara, o simples fato de eu ter, por exemplo, uma tela em que eu toco e dá um determinado resultado, X ou Y ou Z, eu abro um programa, abro um aplicativo, um celular. Hoje qualquer criança faz isso, a minha neta faz isso, com seis anos de idade, abre um aplicativo, porque a toca-tela, e a tela é sensível ao toque dela, e é uma coisa normal. Para ela não é um absurdo, não é sobrenatural. Exatamente. Ela está intimamente... Não, mas está regido por leis físicas. Exatamente. O fato é que nós ainda temos um descortinar de conhecimentos enorme à nossa frente, sendo que isso que nós temos hoje é tecnologia, não é conhecimento. Como disse um estudioso de filosofia, a arte antecipa a filosofia, que por sua vez antecipa a ciência, e esta tem como subproduto a tecnologia. Ou seja, todos os instrumentos que nós temos hoje, que são eletrônicos, são basicamente ferramentas resultantes de um conhecimento muito maior que vem lá de trás. E que uso nós fazemos disso? Nós procuramos aprender e conhecer? Ou nós usamos como utilizaram para as pessoas no passado as mesas girantes para fazer daquilo ali apenas uma futilidade... É uma diversão. Que era uma brincadeira, uma diversão. Kardec enxergou para além do fenômeno uma inteligência que não estava ali presente fisicamente, porque era uma inteligência extrafísica, mas não deixava de ser uma potência da natureza que são os espíritos. Então, como diz aqui, que o espírito de si apoia menos a mulher ilusa no subnatoral do que a própria religião. Realmente, quando todas as religiões que têm dogmas muito bem definidos, tal coisa aconteceu por causa disso, aquilo, 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 tudo bem, cada um acredita em que ele quer achar melhor. Nós não vamos condenar os nossos irmãos por terem visões diferentes das nossas, muito pelo contrário. Muitas vezes a troca de conhecimentos entre nós pode nos auxiliar. Os que o atacam sobre esse primo mostram que não conhecem e, ainda que fossem mais sábios, nós diríamos, se a vossa ciência, que lhes ensinou tantas coisas, não lhes ensinou que o domínio da natureza é infinito, não sois sábios, nem ensinou pela metade. E o que ele quis dizer com esse infinito aí é que nós ainda temos muitas coisas para desvendar e para adquirir, porque tem muitos fenômenos ainda. Nunca esgotaremos o conhecimento da natureza. Ainda tem muitos fenômenos aí que a gente ainda tem que aprender. É interessante que as leis que regem o universo, essas são imutáveis, porque são leis divinas. Sim. Nós temos que descobri-las, conhecê-las, entendê-las e aplicá-las adequadamente. Uma das maiores é a lei do equilíbrio. Nós temos que viver em equilíbrio e em sintonia. É como disse um autor que era que já é desencarnado, né? Um autor de visão científica chamado Arthur Ciclark. Ele falando a respeito de uma situação catastrófica para a Terra, que poderia, que a Terra estava em vícia, ser destruída por um fenômeno físico interno, os sábios da época chegam à conclusão de que tem que se comunicar com supercivilizações existentes no meio da galáxia. Eles descobrem que tem que fazer essa comunicação através do pensamento. Tem que lançar um pensamento único de toda a humanidade e diz assim, nós temos que nos amar uns aos outros ou vamos todos perecer? Vejam bem um autor ateu, materialista, mas acima de tudo um humanista. Então, é isso que a gente tem que procurar compreender. Até mesmo hoje com os nossos companheiros que não são espíritas, quando nós dizemos que nós somos espíritos, é assim, pô, que interessante, é uma doutrina que nos faz refletir. É muito bom a gente ter essa visão ecumênica de evangélicos, católicos, ou até mesmo não cristãos como hindus e budistas, que eu tenho amigos de vários caras religiosas, e é interessante você perceber o quanto isso daí tem sido positivo e nós podemos pronunciar um futuro muito melhor para a humanidade a partir de agora, que a gente faz a nossa parte. e, fazendo a nossa parte, refletamos que o Papai do Céu nos guarde, nos abençoe hoje, agora e para todos sempre, que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que, acima de tudo, façamos o tempo, esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores que nos levarão à vida da felicidade, que são os valores do Espírito. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pado Barbosa e Marta Batista. Boa noite, meus caros amigos. Estamos de volta ao programa Luz na Penumbra para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos ainda aqui na sua introdução, estudando a doutrina de Sócrates e Platão e hoje mais diretamente vamos estudar aqui o item 10 e os subsequentes que o tempo permitir. A Marta Batista e eu vamos desenvolver esses comentários, mas é importante que nós saibamos que Kardec trouxe essa doutrina aqui justamente por isso. Nós estamos vendo aqui com os estudos que estão fazendo esses últimos programas. Quão sábia foi a decisão dele de trazer o estudo? Porque nós estamos realmente vendo onde há pontos de convergência em que Sócrates 500 anos antes do Cristo já propunha a sua ideia da reencarnação, das vidas sucessivas, dos anjos guardiãs, tudo aquilo que a doutrina espírita propõe que o Cristo nos trouxe. Então hoje nós vamos estudar esse item 10. Eu vou ler aqui porque ele é um item até grande e a Marta vai comigo aqui fazer os comentários. Esse item 10 Kardec tirou dos diálogos que Sócrates teve com seus discípulos quando ele estava na prisão. Então desse diálogo talvez depois escrita por Platão é que Kardec tirou esse conceito de Sócrates. O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que se tomou com ele ou dos acidentes que sofreu. O mesmo ocorre com a alma. Quando ela se liberta do corpo traz os traços evidentes do seu caráter, das suas afeições e as impressões que cada um dos atos da sua vida lhe deixou. Assim, o maior mal que pode acontecer a um homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de crimes. Tu vês, Cálicos, que nem tu, nem Polos, nem Gorgias saberiam provar que se deve levar uma outra vida que nos será útil quando fomos para lá. de tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber que cometer uma injustiça e que, acima de todas as coisas, devemos nos dedicar não a parecer mais a ser um homem de bem. Então, Sócrates estava ensinando aos seus discípulos que ele estava na prisão naquele momento. Eles deviam estar indo lá lhe prestar solidariedade e até reclamar porque não viam um motivo para ele estar preso. Então, ele já diz aqui mostrando a eles que a alma dele, Sócrates, quando fosse para a espiritualidade, não ia levar traços daqueles sofrimentos que ele estava passando que estavam lhe marcando o corpo, possivelmente, que deviam ter uma má alimentação naquela no cárcere, sofrendo, talvez, até alguma coisa de ordem física, a gente não sabe. Mas aquelas coisas que talvez estivessem marcando o corpo não lhe marcariam a alma, que ele levaria apenas as coisas ou boas ou mais de caráter que ele tivesse demonstrado. E diziam que é muito melhor você receber uma injustiça do que você cometer uma injustiça. É verdade. Esse é o grande conceito de Sócrates, não é? Exato. E isso vem exatamente com o que o Cristo dizia de dar a outra face com outras palavras. É a mesma coisa. E que você pode realmente, você deve temer não aquele que pode lhe fazer mal ou lhe matar o corpo, mas sim aquele que pode lhe matar a alma. Esse sim que pode desviar você para o mau caminho é que pode realmente, é dele que você tem que ter medo. Não daquele que vai causar algum dano físico a você, nem que seja o dano derradeiro da morte. Sim, até porque a morte do Espírito não existe. É isso. Então, se você não pode ser morto, não tem por que você temer. Ah, mas acontece que o corpo pode ser morto. Bom, mas o que é o corpo? Por uma vida em face de uma vida eterna. Então, o que permanece existente é justamente a alma. É aquilo que Cristo falava também. O que adianta você querer salvar o corpo e perder a alma? E perder a alma. Você, claro, tem que preservar seu corpo. Ganhar o mundo e perder a alma. Então, vale para o corpo. Claro. Então, você tem obrigação de fazer tudo para preservar seu corpo. Aliás, ele deixa bem claro que ganhar o mundo é perder a alma. Exatamente. É porque são escolhas, né? E a escolha pressupõe você eliminar todas as demais. Escolha é sempre uma. quando você escolhe uma coisa você pressupõe que todas as demais foram excluídas. Isso mesmo. Então, por isso é que ele diz não servir a Deus e a mamão. Ganhar o mundo representa perder a alma. É, o Cristo sempre nos botava para a escolha de dois caminhos, né? Exatamente. Porta larga, porta estreita. Você não tem uma terceira opção. Você não pode ficar não, vou ficar aqui em cima do muro. Isso, a terceira opção é o morro. É, não pode. Não existe isso. Então, o que diz aqui? Você tem que lutar pelo seu corpo preservado? Claro, o seu castelo você tem que defendê-lo. Agora, eu não vou perder a minha alma por causa do meu corpo. Isso. E vale para todos os sentidos do corpo não só o físico mas, como eu disse o corpo dos gostos o corpo das manias eu não posso por causa das minhas manias dos meus gostos estranhos perder a minha alma. Não, eu vou abdicar dessas coisas aqui que eu tenho que salvar a minha alma. O resto de perder perdi, porque não vai me fazer falta na espiritualidade. E é tão interessante que na tradução do professor José Herculano Pires a palavra depois até eu vou observar no original francês para ver se realmente geralmente o professor Herculano trabalha com uma tradução assim exemplar. Ele fala que assim a maior desgraça que pode acontecer a um homem é a de ir para o outro mundo com uma alma carregada de culpas quer dizer não fazer a vontade de Deus não fazer aquele que são os preceitos que Deus recomenda é justamente levar a alma carregada de culpas e realmente a gente percebe essa grande dificuldade de você se livrar das culpas das responsabilidades quando você fere a lei divina então é importante que a gente observe isso porque o que a gente quer é justamente se libertar de todas de todas essas atitudes todas essas posturas do passado que nos conduziam a um estado de paralisação porque a culpa te leva a um estado de paralisação e é o que acontece quando você se encontra na dimensão espiritual cheio de responsabilidades de dificuldades de coisas que você não fez e que devia ter feito é justamente o que promove esse estado de culpa que te leva a um estado de paralisação então a culpa é algo bastante difícil e bastante fere bastante ao progresso porque você paralisa se estaciona quando entra em processo de culpa e é interessante né na tradução da sua edição está cheia de crimes né interessante mas de qualquer forma os dois não contam você me deixou curioso agora eu também vou conferir eu vou conferir no original francês para ver bom mas então Antônio ele diz né aqui se encontra outro ponto capital hoje confirmado pela experiência segundo o qual a alma não purificada conserva as ideias as tendências o caráter e as paixões que tinha na terra daí a gente lembrar de novo do que já falamos algumas semanas atrás quanto ao ponto da necessidade de avaliarmos todas as mensagens literárias ou as que chegam via psicofônica ou psicográfica por quê? porque quando o espírito não estiver qualquer resquício de não purificação vai trazer vai digamos assim envolver aquela comunicação do espírito as suas características elas vão ser permeadas pelas suas características e claro as características de qualquer espírito que ainda não tenha atingido a pureza vão estar ligadas às paixões ah mas ele já é um espírito bastante evoluído sim com certeza existem aquelas mais ligadas a paixões mais densas e aquelas a paixões não tão densas mas de qualquer forma ainda está preso ao personalismo e é isso que ele diz e nos convida a analisar e avaliar toda e qualquer mensagem tenha a assinatura que tiver é importante isso para nós e é justamente esse conjunto de informações bem avaliadas bem analisadas é que vão formar o conjunto consubstancial que nos irá dando um roteiro cada vez mais seguro de como nós devemos conduzir as nossas existências livres dessa dificuldade porque você se conscientizar de que na vida cotidiana no dia a dia de que é melhor você ser como ele diz é melhor você ser é sofrer uma injustiça do que causar uma justiça é difícil na vida prática é difícil você passar por isso você fazer essa escolha teoricamente é fácil mas na vida prática é difícil é mas o primeiro passo é você acreditar na teoria exatamente por isso daí é você saber analisar e buscar o conhecimento constantemente agora buscar um conhecimento analisando porque se você não analisar corre o risco de estar seguindo uma orientação não adequada o aluno discípulo no caso nosso aqui tem que saber analisar porque se não era simplesmente seguir o roteiro dado por um professor se você chega aqui e te falou você cumpre aquilo e acabou não você tem que aceitar com o seu com o crivo do seu raciocínio por isso que há diversos professores você tem que saber separar o joio do trigo e é isso que faz a diferença né Antônio daquilo que realmente é apenas um conhecimento e aquilo que é de fato é uma informação e o que é conhecimento né quer dizer o conhecimento é aquilo que você realiza é aquilo que você faz se transforma em atos né quando ainda está só na esfera das informações você sabe teoricamente mas não coloca em prática então por isso que precisa ser analisado por isso que Kardec exaustivamente ao longo de todas as obras da codificação ele nos fala não aceite nada que não passe pelo seu crivo de raciocínio claro porque ele sabia se não passar pelo seu raciocínio e o seu raciocínio não aceitar enquanto não acontecer você não vai praticar sem dúvida tá aí eu não posso aceitar coisa alguma que agrida a minha inteligência a minha porque se se está agredindo a minha inteligência eu não vou pôr em prática claro se eu mesmo não acredito não está batendo com a minha cabeça eu vou eu vou falhar por isso porque às vezes eu vou duvidar de uma coisa que está certa exatamente vou duvidar do que é certo não vou fazer o certo que estou duvidando isso mas não vou fazer nada errado porque aceitei sem ter passado pelo meu crivo exatamente é isso mesmo e é esse o caminho que ele ele se botou à disposição para passar pelo próprio crivo dele isso então o próprio Kardec está sujeito ao mesmo crivo só vou aceitar aquilo que ele estiver falando se o meu crivo pessoal aceitar é a minha obrigação não é o meu direito claro é a minha obrigação fazer isso porque quem vai responder pelos meus atos sou eu eu não posso dizer ah mas eu fiz isso porque o Kardec falou não tem nada a ver amigo você que vai ter que responder a você eu fiz isso porque eu recebi uma mensagem o Espírito falou isso não tem nada a ver é você que vai responder no meu Espírito é você você tem que fazer aquilo em que você acredita para você ser responsável por aquilo que você faz se você for só seguir porque ouviu falar então você corre o risco de ser iludido até de boa fé lógico o Espírito vem aqui afim de dito mas por falta de conhecimento nem exatamente existe um roteiro seguro que é o roteiro do Cristo e ele mesmo já deixou claro que ele era o caminho verdade e vida e logicamente que o roteiro da doutrina espírita que é o roteiro do consolador prometido nos moldes do Cristo apenas com o que? o levantamento do véu da letra e na perspectiva da reencarnação então por isso o Evangelho é segundo o Espiritismo então esses são dois roteiros seguros que você não precisa temer porque eles já passaram por um crivo rígido e científico não personalístico mas um crivo de fato científico que é o crivo da universalidade do ensino dos Espíritos criado pelo grande maravilhoso amigo que era o mestre de Onês Allan Kardec o nosso codificador e lógico foi conferida a ele essa autoridade porque o Espírito da Verdade o escolheu sabendo que ele era a pessoa o Espírito correto para isso então esses esses roteiros nós podemos segui-los com tranquilidade agora toda e qualquer outra mensagem vinda do jeito que for psicográfica psicofônica ou pictograficamente seja da maneira que for precisa ser exaustivamente analisada à luz da doutrina espírita e o livro dos médiuns é um manual seguro que nos confere fazer uma boa análise das mensagens sem dúvida alguma então vamos aqui a morte não é uma interrupção a morte não existe a morte não é o fim isso não é o fim quando as pessoas pensam morreu acabou não a morte não é o fim mas a morte existe as pessoas morrem isso e isso é muito importante que os espíritas prestem atenção Kardec usa o termo morrer falecer diversas vezes na obra porque Antônio o que nós podemos ter certeza dado ao estágio evolutivo em que nós nos encontramos ainda bastante acanhado é que nós morremos agora que desencarnamos é muito difícil processo é um outro processo que a morte é o fim da etapa terrena do corpo físico morreu é um fenômeno natural e você ela não é o fim não é o fim por isso você não vai se desesperar mas não se desesperar não significa que você não vai sentir a morte daqueles que você ama e que se afastam temporariamente é um afastamento temporário então você se a pessoa for morar em outro país sente falta da pessoa conviveu com você agora que está morando longe e sente falta você só não vai se desesperar porque você sabe que não é o fim exatamente mas que vai sentir falta mas que é uma coisa natural é até aqui a morte não é uma interrupção nem uma sensação da vida mas uma transformação sem solução de continuidade ou seja a vida eterna a vida verdadeira essa é eterna sempre existe porque se eu admitir porque seja aqui ou lá a alma está existindo porque se eu admitir que não posso usar o verbo morrer porque as pessoas não morrem elas desencarnam então também não vou poder usar o verbo nascer porque não há solução de continuidade eu vou dizer eu encarnei no dia tal claro não é assim gente não é assim então vamos usar é um problema de semântica talvez estamos discutindo aqui toda vez que a gente seguir a orientação do codificador nós vamos estar tranquilos sem medo e o codificador não deixou de usar o verbo morrer a minha mãe teve o trabalho que ela pensa pensava desse mesmo jeito de ver de algum jeito não sei o que mais quantas vezes a palavra morte aparecia no livro dos espíritos claro com certeza muitas vezes se ela contou se ela tinha uma obra que tinha como ela fez questão de ver isso porque ela também desconformava com essa história e dizia ah fulano não morreu fulano desencarnou peraí gente não é assim ela fala ninguém sabe quanto ele desencarnou você só sabe que ele morreu desencarnou ninguém pode garantir ninguém pode garantir que desencarnou ele está lá colado quanto tempo vai ficar ali ninguém sabe então morreu no dia tal e nasceu no dia tal estamos falando desse personagem aqui Antônio de Fado algumas barbotas que é um personagem porque é transitório esse aqui teve nascimento e morte agora o espírito que hoje está com esse nome de Antônio pode ter tido outros nomes antes vai ter outro depois esse nem nasceu nem morreu isso está aí ele foi criado num determinado momento está evoluindo teve um momento da criação por Deus mas morrer jamais e não tem como anotar aquilo para saber quando foi então o irmão já admitiu que foi tão antigamente que não dá para mostrar foi menos infinito e vai para o mais infinito pronto agora de vez em quando ele nasce e morre nasce e morre é o que está aqui Sócrates falava isso e Kardec corroborou claro então se Sócrates e Platão tivessem conhecido os ensinamentos do Cristo que Cristo daria 500 anos mais tarde e aqueles que os espíritos nos dão agora não teriam falado de maneira diferente exatamente isso que ele está falando que ele falou para os juízes é o que acontece você ao morrer você vai encontrar as pessoas lá que você conheceu e disse uma felicidade de Sócrates aqui você reencontrar as pessoas que são seus conhecidos na espiritualidade e aí ele faz ele faz como disse a você ele sempre gostava da espetadinha dele Sócrates da espetadinha dele ele diz aqui meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes desta morada e de distinguir como aqui aqueles que são sábios daqueles que acreditam ser uma noção estava falando para os juízes é verdade eu aqui sei muito bem quem sabe quem diz que sabe não sabe nada e lá eu vou distinguir de novo aqueles que dizem que sabem e que sabem de verdade e é interessante e ele está querendo dizer que aqueles que nada fizeram né contrário a lei divina as leis divinas esses não precisam temer a morte né não precisam temer porque eu vou continuar e tem mais aqueles que não fizeram nada de errado quando chegarem lá vão encontrar a alma daqueles a que amaram muito então na verdade o morrer né de uma de uma etapa personalística né é algo até feliz porque há a possibilidade de você reencontrar aqueles espíritos afins que você deixou em outras existências né amores quando a gente pensa na perspectiva dessa existência e pensa em todas as pessoas que a gente ama né que a gente gosta tanto e que a gente não quer se afastar é só pensar nisso e pensar que nas outras existências também você encontrou pessoas que muito amou e que teve que se apartar de todas elas ora quando você volta para a erraticidade você tem a oportunidade de reencontrar todas elas todas que estiverem na dimensão espiritual de todas as existências as que você amou você tem condição de reencontrá-las olha não tem por que achar que isso é difícil nem ruim é mas isso é bom para aqueles mas só para aqueles que nesta vida aqui plantaram os amores né agora aqueles que plantaram desamores vão encontrar lá os desafetos mas é por isso que ele disse é preferível você ser vítima da injustiça do que cometer por que aquele que foi vítima da injustiça aquilo foi um flash na eternidade já passou rápido olha agora eu já estou aqui reencontrando todo mundo nem lembro mais desse detalhe e agora e aquele que foi o causador que foi o causador será que ele vai encontrar os injustiçados lá cheio de culpas e os injustiçados esperando por ele exatamente uma legião de inimigos que ele promoveu né e se esses inimigos ele vai depender do grau né de evolução desses espíritos inimigos para que ele seja mais ou menos atormentado aí é complicado é mais uma vez eu reitero graças a Deus nós estamos dando essa doutrina que está nos preparando para essa grande transformação que vai ser a nossa morte exato nós não vamos ser surpreendidos por coisa alguma quando estivermos do outro lado vamos estar tranquilos como Sócrates talvez triste por deixar ainda aqui alguns amigos algumas pessoas que nós das quais nós desfrutamos a companhia mas vamos encontrar outros porque vamos encontrar outros e em breve encontraremos aqueles sabemos que todos vamos nos encontrar futuramente no 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 mesma situação então olha por isso é o professor José Herculano Pires né escreveu um livro tão interessante que nos revela qual o processo que nós devemos desenvolver para entendermos esses essas idas e vindas né esse esse nascer e morrer como você falou que chama-se educação para a morte quer dizer você precisa se educar para a morte só apenas mudar o teu conceito acerca dessas idas e vindas isso aí bom vamos jogando por aqui uma boa noite a todos muita paz para você Marta e vamos voltar aqui na semana que vem para dar continuidade ao nosso estudo a todos uma boa noite e muita paz e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora oi luz na penumbra que é ou que é ou ou Tchau, tchau.